Eu fui à feira de Castro E há um traje a vigor Vestido curto e decote Por vias deste calor Quem vai à feira de Castro E se é pronta, tão bonito Não pode acabar a feira Sem entrar no bailarico Sem entrar no bailarico Há ainda modos de bailação Ai que me deu um panico Nos braços de um mangarão Vai acima, vai abaixo Mais beijinho, mais beijeta E lá se foi o que a paz Deixando o velho careca Todo techo quer um techo Mas como recordação Apenas trouxe o capacho E o teu meu coração Quem vai à feira de Castro E se é pronta, tão bonito Não pode acabar a feira Sem entrar no bailarico Sem entrar no bailarico Ai, a modos de bailarico Ai que me deu um panico Nos braços de um mangarão Eu fui à feira de Castro Eu vim da feira de Castro Eu fui à feira de Castro Eu vim da feira de Castro Eu fui à feira de Castro E jurei para mais não E aí E aí